Opa, esse país, esquecer, permitir, lembrar e combater, viu? Caminhada de 18 de maio, caminhada de combate, a exploração e o abuso sexual de crianças. Essa é mais uma caminhada de 18 de maio. Caminhada de combate, a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes. Essa é mais uma caminhada de 18 de maio. Caminhada de combate, a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes. Essa é mais uma caminhada. Essa caminhada é organizada pela Secretaria de Assistência Social, Secretaria da Educação e pela equipe do CRAS e Criança e Feliz. A exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes. Vamos fazer um barulho. Vamos fazer um barulho. Vamos fazer um barulho. Vamos fazer um barulho. Sem descerar. Sem descerar, esqueci. Pessoal, a própria faixa Pessoal, a própria faixa Descendo as calçadas Pessoal, a própria faixa Vambora Serrinho dos Pintos Na luta contra o abuso E exploração sexual de crianças E adolescentes Você pode agir bonito Perfeitos Nossas crianças Essa é mais uma caminhada No combate a alguns Exploração sexual de crianças E adolescentes E serrinhos cíveis Mais uma campanha Da assistência social Secretaria da Educação Do Cais Criança Feliz Do CMDCA Lembrando que crianças e adolescentes Não são brinquedos Combate a violência sexual Enquanto o divino Não são brinquedos Música O amor, o amor, o amor, o amor, o amor. O amor, o amor, o amor, o amor. O dia nacional do combate ao abuso e instalação sexual de crianças e adolescentes. O amor, o amor, o amor. 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 O amor, o amor. O amor, o amor. O amor, o amor, o amor. 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 O amor, o amor, o amor. 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 O amor. O amor, o amor. 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 Esse cara é Gide Fernandes. Sobre a voz sexual, a criança está muito direita, viola gravada para ser violenta. Essa criança é para você saber do direito da criança. Violência sexual contra crianças e adolescentes é crime, denuncia, diz que tem. Vamos fazer barulho! Acerta aí, olha lá. Caminhada de 10 de maio, dia nacional do debate ao abuso e à imploração sexual de crianças e adolescentes. Bora aí, ó. Esquecer é permitir e lembrar é combater. Vamos gritar, pessoal, aí. Vamos fazer bonito. Eu quero ouvir pelo menos uma vez, vai. Esquecer é permitir, lembrar é combater. Pessoal tá fraco. Vamos gritar aí. Esquecer é permitir, lembrar é combater. É combater. Vamos gritar. Vamos gritar. Huh? Sim! 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 O que você quer permitir levar é combater. Saia dos filhos na luta contra o acuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Esquecer é permitir e lembrar é combater. Você pode agir bonito, proteja nossos crianças e adolescentes. Se você tiver suspeito ao conhecimento de alguma criança ou adolescente que esteja sofrendo violência, deve denunciar. Procure o conselho tutelar ou diz que seja. Essa é a maior caminhada do 18 de maio, dia nacional de combate ao abuso e exploração contra crianças e adolescentes. Lembrando que crianças e adolescentes não são brinquedos. Combate a violência sexual e infante juvenil.